Mário Soares Brutas do Muralo, Mário Soares, qual será o presidente da República? Duas estações de rádio dará esta noite... Ganho quem ganhar. Tem de deixar a ver o Elas. Tem de passar a ver o nós. Descemos, subimos 1% em relação à primeira volta. E o Soares? São os presidenciais. Por um voto se ganha. E por um voto se perde. Não ouviste a rádio? Parece que os comunas vieram todos votar. Que números é que têm? As rádios estão divididas. As projeções dão um vitório ao Rio. Outras ao Soares. As margens de erro estão muito próximas para termos a certeza. Se ganhámos Lisboa e Porto, ganhámos a noite. Até lá, serenidade. A dizer isso às pessoas que estão lá fora a juntar-se bem. Não precisas ficar nervoso. As pessoas acreditam que vais ganhar. Não estou aqui sem entregar esta carta? Quero? Ou sou mergido? O motivo da explosão seria encontrado em gada de minas armadilhas. O que foi isto? É a levada de jovem. O que quer dizer que foi uma granada, seguramente? Para, 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 para. São do Freitas. Para de apitar. Foi isso para dentro. Foi isso para dentro. Chega! Que merda, cabrões, pá! Pancaram o gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido. Mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. Vamos ser Cristo! Vamos ser Cristo! Vamos ser Cristo!